Fala moçada, mais um Roça Vlog aqui no canal do YouTube E tem gente que me pergunta se plantadeira Jumil é boa, né? Eu que sou parceiro da Jumil e falo com a autoridade, né? Olha a plantabilidade que ela entrega Né? Prolitor rural, então Eu destampei três sementes aqui É, aqui, se tá aqui a semente aqui Eu queria que vocês É, tirar essas dúvidas junto comigo Pra ver se plantadeira Jumil é boa Então, eu vou tá tampando aqui de novo O prator também está plantando Então, sim, plantadeira Jumil é uma ótima plantadeira Então, pra quem tem essa dúvida aí De comprar ou não comprar É uma excelente plantadeira, tá? A plantabilidade dela é boa Ela é uma plantadeira avata E é muito difícil de Falhar semente Então, o outro produtor rural quer isso, né? Ele quer uma plantabilidade boa É, uma plantadeira que entrega tudo na hora do plantio Porque Um bom plantio, eu acho que começa Desde lá da terra, na plantadeira Né? A plantadeira tem que ser boa pra caramba Porque não adianta nada eu pegar uma plantadeira Que vai falhar semente Ou alguma coisa do tipo assim, entendeu? Então Pra quem tem essa dúvida aí Tô tirando essa dúvida de muita gente Eu sei que é muita gente É uma plantadeira Que é livre, é de mercado, né? Então Pra quem Tinha essa dúvida aí Que sabe Só pra plantadeira Jumil É uma ótima plantadeira, tá? Seu mais um Roça Vlog aqui no canal Espero que tenha gostado Inscreve no canal Deixa seu like E manda pro seu amigo Às vezes Ele queria saber sobre plantadeiras Jumil A plantabilidade dela é ótima Excelente E é isso aí Deixa eu ir embora Que o sol tá quente